O que toca a todas! Eu não vou beber, eu nem sei se vai... Outono! Eu falo e faço perguntas assim... Aqui toca... Todas! Esquece-me... Gazeta, a primeira! Vejo dinheiro pra te acompanhar... Que pena que cês terminaram, achei que a tua prazer... É uma atrás da outra! Gazeta, a estação que toca... Todas! Chega de sofrer com dores musculares e articulares, Se a dor for feroz, use reumatroz! Reumatroz, informa a hora certa! Gazeta 11h59! Reumatroz chegou, toda a família já usou e gostou! Reumatroz chegou, Reumatroz chegou! Tá de cara nova, com uma nova embalagem, Um branquinho gostoso, que dá mais sabor! Leite de coco, Coringa, na sua cozinha não pode faltar! Seu prato mais saboroso é produto, Coringa pode confiar! Leite de coco, Coringa, leite de coco, Coringa! Um produto com a qualidade Coringa! Tem sempre um Laceu pertinho de você! Estamos em 14 cidades para te atender melhor! Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia! Somos o único laboratório do interior de Alagoas com selo nacional de qualidade em análises clínicas! E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames! Central de atendimento 3522-3415! Laceu, 16 anos, a marca da precisão! Brasil unido contra a dengue! Fique atento aos sintomas! Em caso de febre, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde! E em caso de sinais graves da dengue, como dor na barriga e vômitos persistentes, retorne imediatamente para atendimento médico! O óbito por dengue é evitável! Beba muita água! Leve a sua garrafinha ao sair de casa! Saiba mais em gov.br barra mosquito! Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal! Sua parabólica tradicional vai deixar de funcionar! Então, troca que resolve! Não fique sem assistir tudo o que você mais gosta! Troque já pela nova parabólica digital para não ficar sem TV! E beneficiário de Programa Social Federal pode ter direito ao kit gratuito com antena, receptor e controle instalado aí na sua casa! Saiba mais pelo 0800-729-2404 ou acesse sigantenado.com.br e informe seu CPF! Se você quer conquistar o mercado de trabalho ou ampliar seu conhecimento profissional, as unidades Senai no Benedito Bentes, no Poço e em Arapiraca têm sempre os melhores cursos profissionalizantes! Com didática focada na experiência prática e professores altamente capacitados, o Senai é a oportunidade que você tanto procura! Ligue 3223-2200 ou acesse al.senai.br e faça já sua matrícula! Senai, a oportunidade que vai mudar a sua vida! A partir de agora tem um show de esporte e jornalismo na Gazeta FM, Gazeta Esportiva! Nosso encontro de segunda a sexta com as notícias e as informações dos nossos clubes e tudo o que acontece em Arapiraca e região. Gazeta Esportiva! Apresentação Everton Luiz! Gazeta 12 e 2, boa tarde galera! Que bom, estamos juntos novamente no horário que você já está acostumado, sempre começando às 12 horas o programa Gazeta Esportiva para a gente falar de futebol com as principais informações do seu Clube do Coração, com foco para as equipes de Alagoas, o ASA, o CRB, o CSA, falando dessa sequência da temporada, o CSE que também tem no seu calendário a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. É só você ficar ligado com a gente também, claro, participando, mandando a sua mensagem, mas colocando o seu nome, colocando a cidade, o bairro que você mora, o time que você torce, porque daqui a pouco nós vamos falar também da escolha dos melhores do Campeonato Alagoano. E para isso eu quero a sua participação opinando. Se faltou alguém nessa escolha que agora é oficial, ou se de repente você iria também com essa escolha da maioria, com essa escolha dos cronistas que acompanharam os jogos, que trabalharam nas partidas e viram em campo os jogadores atuando. Então aqui em nosso chat, Gazeta FM AL no YouTube, nosso canal, já vou pedindo para você deixar o joinha, o like para a gente, para você se inscrever e ativar também o sininho. Hoje é terça-feira, dia 9 de abril de 2024, na mesa de áudio, na técnica, aqui à minha frente, o aparecido Lourenço Sido, nas imagens no Vmix, a Kate Lima. E você, internauta, você ouvinte, que é muito importante para a gente, nas reportagens pelas ruas da capital do Agreste, o nosso companheiro Rogério Nascimento, que daqui a pouco chega com as informações também. É só você ficar no seu programa preferido da hora do almoço, que é o programa Gazeta Esportiva. E já vamos aqui colocar na imagem, para a gente cumprimentar o Matheus Guimarães, falar então do idade, para poder ter os resultados em campo, que até agora não aconteceu. CS eliminado do Estadual, eliminado da Copa Lagoas, também a seletiva da Copa do Brasil está mais para lá do que para cá, no Agreste, mas tudo pode acontecer ainda. Vamos aguardar. Alô, Matheus, boa tarde. Boa tarde, Everton Luiz, boa tarde aí, galera da Gazeta FM Arapiraca, que obviamente toda audiência no canal Gazeta LFM no YouTube, e também aí na Rádio Gazeta Arapiraca. Temos muitos assuntos ainda, porque mesmo com o Alagão ano encerrado, tem o CRB em atividade, tem o CSE em atividade, tem o CSA, tem também o ASA se preparando para o começo da Série D do Campeonato Brasileiro, então o assunto não para. Alguns times vão acabar tendo aí uma inatividade, mas o futebol prossegue aqui no nosso estado. É verdade, exatamente. Os clubes que têm um calendário, que seguem em atividade, tem algumas especulações que a gente começa a ouvir nos bastidores, nos grupos de WhatsApp, às vezes a diretoria nega aquela coisa toda, mas faz parte também do futebol. Sempre a informação com a responsabilidade, mas o mercado da bola, nesse momento também ele passa a ficar aquecido com aqueles jogadores que foram bem no Campeonato Estadual, na Copa Alagoas, às vezes o time que ele estava defendendo não conseguiu seus objetivos, mas outros clubes estão vendo e pode ser uma peça a ajudar. Já vou dar como exemplo o Luiz Fernando, jogador do CSE. Canhoto, força física, boa finalização, homem da bola parada, ele tem a Série D, tem contrato com o CSE, mas algumas coisas também a gente já ouve por aí nos bastidores. Vamos começar aqui abraçando o Valdeir Diocléstio em nosso canal no YouTube, Gazeta FMAL. Boa tarde para todos do programa, não deu para o meu asa, já foi. Valdeir do bairro Bom Sucesso, aqui na capital do Agreste. Valeu! Dá aquele like para a gente. Vamos começar então, Matheus Guimarães, falando agora, de forma oficial, dos escolhidos como os melhores do campeonato alagoano. Os cronistas, os amigos da imprensa que foram lá, que deram o seu voto, que escolheram. De repente você, torcedor, ou internauta que está aí do outro lado, dá uma prova, trocaria um, dois, três jogadores por ali, mas é o que foi colocado. Vamos, na imagem, começar então com o goleiro que foi então escolhido. Para mim também, eu havia falado com o goleiro também, Pedro Campanelli do CSE, mas foi bem também o goleiro do CRB. A escolha, eu acho que aí estava bem embolada, bem difícil, mas o melhor goleiro na votação foi o Bruno Pianissola do Asa, que fez defesas importantes. Também acho que a diferença foi mínima com os nomes que eu havia citado. Tranquilamente, acho que está num bom caminho o goleiro Pedro Campanelli ficou então fora, assim como o goleiro do CRB e ganhou o Bruno Pianissola. Está de parabéns. Está ok até aí, Matheus Guimarães, sobre o goleiro então do Asa, que foi escolhido pela maioria, pelo menos, não dá para dizer por todos, mas levou. Levou, está bem justo. Eu especialmente não voltei nele, mas estava bem justo. A gente teve uma safra boa de goleiros do Campeonato Alagoano, Campanelli, Matheus Albino, mas o Pianissola está muito bem escolhido, não está nada absurdo, bem justo para falar a verdade. Agora vamos também para a imagem com os zagueiros. Se não tiver legal, a gente debate, posso discordar, o Matheus também, você é internauta. Vamos ver agora na imagem nosso canal no YouTube, Gazeta FMAL, os zagueiros, o Fábio Alemão e o Rony Lobo. Então, Fábio Alemão do CRB, Rony Lobo do Asa, foram os dois. acho que tiveram também alguns zagueiros que foram bem, assim como a regularidade muito boa, mas os dois nomes estão, para mim, excelentemente, palavra longa, bem escolhidos. Excelentemente, mas eu concordo. o Rony Lobo fez uma grande campanha, na verdade, a dupla de zaga do Asa fez uma boa campanha com a camisa Alvi Rubra. O Alemão, para mim, é o melhor zagueiro aqui do estado. Também fez um grande campeonato, então está muito justa. Vi algumas pessoas colocando o Simon, colocando também o Benê, mas na minha opinião, essa aí é a zaga perfeita, a dupla de zaga que melhor atuou individualmente no campeonato. É verdade. Em relação a essa regularidade, também o número de partidas que eles tiveram em campo, isso também conta bastante, porque tem uma atuação maior, essa questão da minutagem, e quando jogam com eficiência. Você que está sempre também acompanhando os jogos, Matheus Guimarães, como é que são as características, as características dos dois zagueiros aí, do Fábio Alemão e também do Rony Lobo? O Rony Lobo, esse alagoano, ele teve uma atuação, principalmente na bola aérea, muito boa. A eficiência dele na bola aérea defensiva do Asa foi um negócio impressionante. Ótimo tempo de bola, ótima noção de posicionamento, é um zagueiro que na saída de bola faz ali o trivial, sem comprometer, solta a bola no volante, no lateral, não é aquele cara que vai descolar lançamentos, não é aquele cara que vai descolar o passe ali para quebrar todas as linhas de marcação, mas muito seguro na defesa, principalmente na bola aérea. Já o Alemão, não. O Alemão, um cara bem mais dinâmico, primeiro de tudo, uma força física absurda, o Fábio Alemão. Dividida por cima, por baixo, é um cara que também sobe para o ataque, ele dá a bola no lateral e sobe para dar opção, muito rápido. O Alemão, um cara que cobre muito bem os espaços e tem o lançamento ao longo da distância, que, anos anteriores, na minha opinião, ele não era tão bom, ele acabou evoluindo bastante esse início de ano, no lançamento, nas ligações diretas e está um cara mais completo. Está chegando aqui a 26, 27 anos de idade, vai fazer essa transição, ainda está um pouquinho aí para caminhar para o auge da carreira, que a gente considera os 30 anos. Então, um zagueiro que vem em evolução, esse início de ano dele já é muito melhor do que o início de ano na temporada passada. Agora, o Fábio Alemão, do CRB, já tive a oportunidade também de entrevistar muitas vezes. É um jogador, cabeça fria, tranquilo, bom de entrevista, nunca se recusa a falar com a imprensa, eu acho isso muito bacana, quando perde ou quando ganha, o jogador está em campo, ele também tem a visão dele, às vezes a gente pergunta, ele não concorda, é normal, mas um jogador que sempre está ali, presente, não se esconde do microfone, que a gente sabe que tem muitos que não querem conversa, só querem aparecer na boa, Matheus. É, e ele é cabeça fria não só nas entrevistas, mas também dentro de campo, porque do lado dele, o Simon, é o cabeça quente da linha defensiva do CRB, toda hora tomando cartão amarelo, tomando punição, e o alemão que é o cara que tem que dar a segurada ali, senão o negócio desanda. É verdade, esse é o caminho, agora eu quero saber dos laterais, quem a galera, os cronistas, a imprensa esportiva, escolheu, os dois laterais, pela direita e pela esquerda, a imagem já vai aparecer, o lateral, o primeiro lateral direito, está aí aparecendo já na imagem para a gente, e as escolhas que foram então feitas através do voto, você de repente que está me acompanhando, o pessoal pergunta mesmo, Matheus Guimarães, sobre a escolha, ah, porque o torcedor não pode votar, porque não abre também para a galera, aí acho que ia ter muito clubismo, se bobeasse, ia ter 11 jogadores, 11 jogadores do time dele, da pessoa, e não dá, né? Exatamente, fora os mutirões, geralmente quando eu abro assim a votação para a torcida, a torcida faz mutirão para votar mais do que a outra, então a gente da imprensa tem que trazer esse papel um pouco mais da imparcialidade, da análise fria para esse tipo de premiação, e novamente, na minha opinião, a grande maioria aqui da crônica esportiva alagoana também foi muito bem nas colas dos laterais, a defesa está bem justa, o Heredia sobrou nesse campeonato alagoano quando esteve em campo, fez ótimas partidas, fez o gol na final, um grande jogo também na final, não só por conta do gol, e o lateral esquerdo, o Gabriel, eu acho que é um dos caras mais indiscutíveis do campeonato, a gente não pode negar o futebol que o Gabriel teve, isso mostra também o resultado dele fora de campo, quando a gente vê que tem muita especulação, tem o esforço do clube para renovar o contrato dele, então o lateral esquerdo do Gabriel foi uma baita de uma contratação do Asa, e está merecidíssimo aí na lateral esquerda. É, também, eu digo da mesma forma, foi justo, o Gabriel fez boas apresentações, o Heredia também, ali na lateral direita, fez aquele gol contra o Asa, no estádio Rei Pelé, acho que a escolha realmente foi corretíssima, já vou passando aqui para os volantes, aí apareceu o Falcão do CRB e o Trindade do CSE, lá atrás eu já vim observando bastante também o Trindade do CSE, tem essa qualidade no passe, não essa velocidade toda, mas uma regularidade que para mim mereceu, porque é seguro, é bom no desarme e também não é um jogador faltoso, é na minha opinião, Matheus. É um bom atleta, precisa somente ali, talvez jogar num time um pouquinho mais de cancha, num time de Série C, Série B, para a gente testar mesmo o Trindade, mas aqui é o nível do futebol alagoano e de uma Série D que o CSE vai disputar, está de ótimo, tamanho, o Falcão indiscutivelmente a nível nacional de uma Série B, ele é sempre, desde o ano passado, um dos três melhores volantes de marcação e no alagoano não foi diferente, eu já também dei aquela coladinha, já vi ali como é que foi a seleção, vi que foi para um 4-4-2, a discussão, na minha opinião, que a gente vai ter maior é daqui para frente, até agora está tudo muito tranquilo, tudo ali muito, mas daqui para frente é que a gente vai começar aqui, eu imagino, porque vi outros companheiros debatendo, a gente também deve debater aqui já já, essa escolha do 4-4-2, sacar um atacante, vamos ver já já. É verdade, o caminho está indo por aí, o internauta vai opinando, vai palpitando aqui com a gente, vai tirando o jogador, vai escolhendo, vai elegendo aí a sua seleção, que a gente vai colocando aqui também no tema, no debate. Melhor meia, os dois jogadores, o Didira foi um dos mais votados, assim como também o GG do CRB. Eu não vou bater na mesa, porque vai ficar feio, vai ser falta de educação aqui no programa, mas eu tenho essa vontade, não vou mentir para você, Matheus, eu discordo aí, e você? Tem o Luiz Fernando, que poderia entrar nessa discussão. O Didira, na minha humilde opinião, ele disputa ali, posição contra o Trindade, porque são jogadores mais ou menos da mesma faixa do campo, eles deveriam estar por ali, brigando entre si, e aí teríamos, teoricamente, uma posição ali para se discutir. O GG fez uma reta final do campeonato, que eu falo reta final, porque foi quando o CRB utilizou mais os titulares, o CRB utilizou contra o Penedence, o Muricy, e depois quase não utilizou mais, mas o GG fez uma reta final do campeonato, principalmente ali, semifinais e finais, que foram fantásticas, ele foi o melhor jogador do CRB nas duas partidas contra o Muricy, fez uma boa primeira partida contra o Asa, e fez uma segunda partida da final, sensacional, aquela jogada do terceiro gol dele, foi fantástica, vem crescendo muito, acho justíssimo, mas aí para mim, se fosse utilizar a posição, teria que ter sido o Luiz Fernando do CSE e o GG, porque o Didira, na minha opinião, ele briga com o Trindade para entrar nessa seleção. Isso também que eu estava imaginando, da mesma forma, o Luiz Fernando entrando nesse time com o titular, o Canhoto do CSE, bom jogador, e na competição também, acho que ele foi mais participativo, é um jogador mais intenso, até por questão da idade, o Didira é muito mais experiente, cadencia mais o jogo, sabe como sair, como buscar, encostar lá no ataque, fez ótimas apresentações, mas acho que essa intensidade, que fez na competição, também o Luiz Fernando, aí eu recebi aqui um WhatsApp, está aqui, meu WhatsApp particular, colocou aqui para mim a mensagem, bate na mesa, não vou fazer isso, não posso fazer isso, fica quieto, não vai me estimulando, que eu acabo fazendo um negócio desse, não vai dar certo, Matheus, vai virar, você já sabe, vamos seguindo por aqui, que é melhor, vamos falar aqui dos atacantes, eu olho aqui e vejo, Anselmo Ramon, eu não vou nem discutir aí, Anselmo Ramon para mim, tem que estar correto, já me acalmou aqui bastante agora, e o Léo Pereira do CRB, bom, os dois jogaram muito, o Anselmo Ramon para mim, não é somente o melhor atacante, ou o melhor atacante, e o melhor jogador da competição, foi o artilheiro da competição, e o Léo Pereira também, e aí vem a outra discussão, imagino eu, que você também já deve saber mais ou menos, para o que caminho eu vou, que é a ausência do Ibson Mello, aí ficou aquela discussão, botou quatro homens pelo campo, por que não três, o Ibson fez o grande campeonato, se botou três volantes ali, com o Didira, por que não botar dois centravantes com o Ibson, que eu vejo aqui a galera está questionando, que o Ibson não fez mais gols na Copa Alagoas, do que no campeonato alagoano, mas a importância dele para o CSE chegar onde chegou, foi gigantesca, no campeonato alagoano, então o Ibson fez um grande ano, os dois aí, que estão na nossa tela, Anselmo e Léo Pereira, são indiscutíveis, jogaram muito, foram fundamentais, Léo Pereira foi o segundo melhor atacante ali do CRB, somente atrás do Anselmo Ramon, que destruiu o campeonato, é inegável isso, o Anselmo Ramon fez gol, praticamente todos os jogos que ele pisou em campo, com o CRB, inclusive, gols de semifinal, gols na final, gols na estreia contra o Penedense, mas talvez o Ibson Melo ali, se trocasse o esquema, colocasse para uma seleção de 4-3-3, ele entrasse aí, junto com os dois atacantes do CRB. É verdade, acho que faltou ali, para mim, o Ibson Melo também contava, que ele aparecesse nessa seleção, soube que ele foi bem votado, mas a escolha está aí, o Anselmo Ramon e o Léo Pereira do CRB, lembrando sempre, que aquele que não está aqui na imagem, ele, de repente, do seu time, recebeu votos, até bastante, mas não foi o mais votado, para estar entre os melhores da competição, como foi escolhido. Parabéns a todos. O técnico Daniel Paulista, alguma discussão, ou está correto, esse é o nome? É um debate bom, a questão do melhor técnico, porque isso é uma leitura minha, uma análise minha. Você vota no melhor técnico, dentro da competição, como essa do nível que a gente tem aqui em Alagoas, que é um nível que está desnivelado, é uma disparidade muito grande, a gente tem uma equipe como a do CRB, que tem um orçamento milionário, tem jogadores extremamente bons, a nível não a nível estadual, nem regional, a nível nacional mesmo, como o Anselmo, como o GG, como o Léo Pereira. Então, assim, o Daniel Paulista, na minha opinião, é um baita treinador. Eu sou fã do trabalho do Daniel Paulista e falo aqui de verdade, não é querendo fazer média, não. Mas o Daniel, nada mais fez, na minha opinião, do que a obrigação, porque a gente já pintava o CRB como um favoritaço antes de começar o Campeonato Alagoano. Ele só fez confirmar esse favoritismo. E, na minha opinião, não sofreu ali, durante o caminho, tantas preocupações. Inclusive, o CRB poupou bastante o time durante a competição. Para o que tinha em mãos, como mão de obra, e para o resultado que obteve, para mim, o melhor treinador foi o Alisson Dantas, porque o Alisson tinha um elenco muito abaixo de todo mundo, na minha opinião, um elenco abaixo dos quatro que foram para a semifinal e abaixo do CSA. E, ainda assim, bateu de frente com todo mundo, só perdeu para o CRB na fase de grupos, fez um trabalho sensacional, caiu na semifinal, fazendo um jogaço contra o CRB lá em Murdici. Então, para o que ele tinha de mão de obra, para o que ele tinha de expectativa, e para o resultado que obteve, para mim, o Alisson Dantas foi o melhor treinador. Mas o Daniel, obviamente, não é nenhum absurdo estar como o melhor treinador por ser o campeão. Mas eu analiso dessa forma, quando eu fui votar, analisei dessa forma para concluir o meu voto. Exatamente. Apareceu, então, Daniel Paulista, tricampeão com galo, com o CRB em cima do asa. Acho que a escolha também é justa, mas se tivesse que colocar ali agora nessa imagem, nessa foto, colocaria o técnico Alisson Dantas por conta de tudo que você disse agora, Matheus Guimarães, essas situações de bastidores, enfim, poder aquisitivo. E acabou. E também teve as eliminações da Copa Lagoas, foi eliminado da Copa do Brasil, seguiu firme com o objetivo do campeonato estadual, depois não deu, ficou pelo caminho, mas acho que fez realmente um grande trabalho. Então, está aí, a seleção do campeonato alagoano, a galera, cada um, de repente, faz duas, três mudanças aí, o torcedor, faz parte, a imprensa, os cronistas votaram desta forma e ficou assim. Daqui a pouco, após o intervalo, estou doido para colocar essa informação já no ar, antes do intervalo, homem vai ao motel em Arapiraca, aqui na capital do Agreste, com a sua companheira, e sai sem pagar a conta. Vai entendendo aí, a polícia foi acionada e acabou localizando o fujão, que segundo a polícia, estava visivelmente bêbado. E agora que está bonzinho, acho que já foi lá, já pagou a conta, ou vai pagar, não pode ficar assim não. Depois do intervalo, Rogério Nascimento, prepara aí, a gente volta já. Você está ligado na Gazeta, o Gazeta Esportiva, volta já. Gazeta, tempo e temperatura. Oferecimento, diagnose. Em Arapiraca, nesse momento, tempo nublado, marcando 31 graus, possibilidade de chuva 63%, umidade relativa do ar 59%, a máxima pode chegar a 32 graus. Que tal acessar seus exames de onde você estiver? Na Diagnose, além dos laudos, você também acessa as imagens dos exames de forma segura pelo computador, celular ou tablet. Diagnose, há 30 anos investindo em tecnologia e excelência para cuidar da sua saúde. Praticidade para você, sustentabilidade para o planeta. Acesse www.diagnose.com.br. Responsável técnico, Francisco Chagas, CRMAL 809. Bem-vindo, ouvintes, a um momento de alívio e relaxamento. Você já experimentou dores musculares que simplesmente não desaparecem? Entendemos que o bem-estar é fundamental e é por isso que estamos emocionados em apresentar o lançamento do Rematroz, o mais novo integrante da família Teseus 30. Esse gel ultra forte é uma maravilha da natureza, formulado com uma mistura especial de ervas e óleos essenciais que aliviam de forma imediata as dores e tensões causadas por hérnia de disco, bico de papagaio, distrofia muscular, bursite, câimbras, lombalgia, tensão muscular, artrite, eu disse, rematroz. Boa Terra, o melhor negócio Chevrolet de Alagoas, informa a hora certa. Gazeta 12 e 24. Na Boa Terra Chevrolet, você encontra os modelos mais vendidos da marca, os SUVs mais queridos do Brasil, além das melhores opções de financiamento e valorização do seu seminovo. Vem pra Boa Terra, Avenida Governador Simeão, Amenha, Filho, 770 Jardim Tropical. Fale com a gente pelo fone 35299888. Boa Terra, o melhor atendimento do Agreste. No trânsito, escolha a vida. Copa do Nordeste é destaque na Rede Gazeta de Rádios. Nesta terça, oito da noite, a bola rola e o Timaço entra em campo com mais um show de transmissão esportiva. O Galo joga em casa com o apoio da massa Alvi Rubra. CRB e Botafogo da Paraíba. Futebol é aqui. Gazeta Oferecimento Casa Jardim tem qualidade, opções e preço fácil. Nas lojas ou no Telezap 3201-6000. Casa Vieira, a loja mais completa de Alagoas. Loja Online Pitú. Acesse lojaonlinepitú.com.br e receba a resenha na sua casa. Casa e Decor Carajás, sua casa do seu jeito. nas lojas site, app e WhatsApp. Teseus 30, o mês todo com potência. Comercial MB, Maceió e Arapiraca. Rindai, Cicosa, sempre uma loja perto de você. Avenida Dorvald e Góis Monteiro, Avenida Fernandes Lima e Avenida João Davino. E Centro Universitário Sesmac. Soe, realize. Sesmac. Gazeta. Você está ligado na Gazeta. O Gazeta Esportiva volta já. Mande a sua mensagem para o WhatsApp Gazeta. WhatsApp. 9-9403-0191. Gazeta 1227, já estamos de volta por aqui na sequência do programa. Everaldo Andrade, Boa tarde, feliz terça-feira, Everton Luiz, com as bênçãos de Deus nos seus caminhos. Obrigado para você também, toda a sua família. O José Augusto, aqui em nosso canal no YouTube, Gazeta FMAL. Boa tarde, hoje tem CRB, vamos comparecer com força, incentivar o galo praiano a obter mais uma vitória. Tá certo, valeu José Augusto. Coloca sempre o bairro, coloca aí a cidade, tudo certinho para a gente caprichar aqui no Alô. E agora, vamos então bater aquele papo, colocar já na imagem nosso canal no YouTube, Gazeta FMAL. Vamos conversar com Igor Castro, diretor de relações institucionais do Fantasma de Alagoas do Asa, pra gente falar então sobre o clube. Chegou a decisão do campeonato estadual, foi derrotado pelo CRB, mas fez uma grande campanha, apresentação e decisão, a gente sabe como é que acontece. Igor Castro, obrigado pela atenção aqui com o programa Gazeta Esportiva. Boa tarde, satisfação em tê-lo aqui participando. Ainda não, né? Estamos aguardando então o áudio, a imagem está perfeita pra você que está em nosso canal no YouTube, Gazeta FMAL, tudo certo, mas não o áudio. Então, estamos aguardando estabelecer o contato pra gente seguir aqui nesse diálogo, trazendo informações do Asa, desse ambiente, aonde os jogadores que disputaram a decisão voltam a trabalhar amanhã, na quarta-feira. Mas, na segunda-feira, teve a participação dos jogadores, na segunda, e vai ter hoje, terça-feira, daqueles que não disputaram, não entraram em campo na decisão contra o CRB, seguem em atividade. Já os demais jogadores, aí sim, eles se reapresentarão amanhã, na quarta-feira. Vamos, então, fazer o seguinte, enquanto a gente segue já restabelecendo o contato com Igor Castro, a gente chama essa matéria, essa informação aqui. Homem vai ao motel em Arapiraca com a companheira e sai sem pagar a conta. Detalhe, polícia foi acionada e acabou localizando o fujão. Ele pagou essa conta, acertou tudo direitinho? E aí, Rogério Nascimento? De volta à programação da Rádio Gazeta FM, Everton, dentro do Gazeta Esportiva, aqui, direto da Central de Polícia, para trazer informações para você que está conectado com a gente e ligadinho aqui na programação da Rádio Gazeta FM pela 101.1. Central de Polícia bastante movimentada desde amanhã até início da tarde de hoje. A gente por aqui acompanha o trabalho da Polícia Civil, mas de um fato me chamou muita atenção, Everton, sobre um homem. A Polícia Militar foi acionada ontem à tarde por volta das 3h50 da tarde para um caso. Esse caso, ele chamou muita atenção até da própria guarnição. Um homem chegou a um motel no bairro Bom Sucesso por volta aí das 2h da tarde com uma companheira, fez aquela festa, aquela farra, bebeu, encheu o saco que nem diz, encheu a cara e saiu de lá sem querer pagar a conta. Foi uma confusão generalizada dentro do motel, ou seja, ele queria ir embora sem pagar a conta e aí acabou, dando no pé, foi embora. A polícia foi acionada, uma equipe do 3º Batalhão com as características desse indivíduo, começou a realizar rondas nas imediações do bairro Bom Sucesso próximo à L220. E olha o indivíduo, foi abordado, acabou sendo identificado, ele foi levado pela equipe da guarnição até o motel onde ele causou esse prejuízo e segundo ainda a polícia militar, ele estava visivelmente embriagado, olha, cheio de cana. Ficou a tarde toda no motel e não quis pagar a conta. Para evitar vir dormir aqui na central de polícia, que é bastante confortável, por sinal, ele resolveu pagar o prejuízo, ou melhor, pagar a conta o qual ele usufruiu dentro desse motel. E essa história aconteceu ontem aqui na cidade de Arapiraca, a polícia militar também registrou esse caso, também consta dentro do relatório da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas esse fato que chamou muita atenção. O rapaz resolveu luchar e não quis pagar a conta. Everton, daqui a pouco retorna a programação da Rádio Gazeta FM, ainda trazendo informações da área policial. Gazeta Esportiva Gazeta 1231, danado, mas pagou a conta, né, para evitar um problema mais sério e tem que ser assim, usou, utilizou, comprou alguma coisa, tem que arcar direitinho para ficar numa boa. Vamos voltar agora sim com a imagem já em nosso canal no YouTube, novamente, Igor Castro, diretor de relações institucionais do Fantasma de Alagoas, para a gente falar sobre o clube da capital do Agreste. Agora é oficial. Boa tarde, Igor Castro. Boa tarde, Everton, boa tarde a todos os amigos da Rádio Gazeta. É um prazer estar falando mais uma vez com vocês. Agora sim, beleza, áudio maravilhoso, imagem também. Eu já começo, não dá para fugir desse primeiro assunto, aquela questão lá do estádio Rei Pelé. Eu tinha certeza que vocês já deveriam imaginar que a gente ia voltar nesse tema para ficar muito esclarecido, porque a Federação Alagoana de Futebol emitiu uma nota. A diretoria, eu digo, você, falou uma outra situação de que faltaram medalhas, alguma coisa do tipo. O que realmente aconteceu? Porque muita gente fala, o Asa não participou da festa porque foi o segundo colocado, não quis ficar no campo. O que aconteceu lá no Rei Pelé? Oi, Everton. Então, é bom que a gente explique mais uma vez, ou de uma vez por todas, é que nada tem a ver com uma atitude antidesportiva. A maior prova é que nos últimos anos, nós fomos segundo colocado e nós pegamos a premiação. No ano retrasado, o Asa foi segundo colocado com a final Sendera-Piraca e pegamos normalmente a premiação assim como foi no ano passado. No ano passado, houve já uma quantidade bem menor de medalhas do que a comissão, o staff e os jogadores, o staff que eu falo é a equipe de apoio que trabalha constantemente no clube, receberam. E aí, neste ano, houve uma reunião que o presidente Rogério participou com a federação que foi garantido que haveria medalhas para todo mundo. Nós temos um elenco com mais de 30 jogadores, uma comissão com mais de 20 pessoas e temos o staff que são os funcionários que estão trabalhando no dia a dia que ajudam e que a gente acha e acredita que é merecedor e justo eles receberem também. A diretoria não faz questão dela receber a medalha, mas a gente acha que todos os colaboradores de um clube que trabalham na parte do futebol, seja da comissão, seja jogador ou seja, funcionário como uma cozinheira do centro de treinamento, como outros profissionais que estão no dia a dia, gente da logística, motorista, gente, é justo que eles recebam também. Eles estão no dia a dia do futebol. A maior prova é que quando a gente pagou uma premiação, agora recentemente vai ir para a final dos jogadores, até as cozinheiras do clube receberam, o que é justo que todos estejam no dia a dia recebam também essa contribuição. então, houve esse comprometimento de que haveria medalha para todos. Quando a gente desceu para o gramado, a gente observou que não haveria medalha suficiente e alguns de nossos membros da comissão técnica ficaram presos de um vestiário sem poder subir para o gramado. a partir daí, nós tomamos a decisão, a diretoria tomou a decisão de que não existiria possibilidade de a gente receber as medalhas e a premiação ali por respeito e justiça a todos os membros do nosso staff como são técnicos e jogadores. Em nenhum momento houve birra ou qualquer tipo de atitude que é porque foi segundo colocado. não, que em 2023, 2022 a gente já tinha recebido, entendeu, Everton? Então, foi mais uma decisão pelo descumprimento do que tinha sido acordado com o presidente Rogério e a federação. De alguma forma você acha, acredita que devido a essa situação, a própria nota que a Federação Alagoana de Futebol emitiu após o episódio que tenha ficado de alguma maneira estremecido a relação do Asa com a federação ou você acha que não, é só uma boa conversa ou isso já aconteceu para que não fique nenhuma dúvida em relação à federação e ao clube? Não, não, acredito que não há. Eu acho que pode ter sido até mesmo uma falta de comunicação ou algum outro tipo de situação que as medalhas que tinham sido acordadas não tinham sido suficientes, mas eu acredito que não. A federação é a nossa entidade de futebol alagoano, é a maior entidade, é uma das maiores do Nordeste, acredito que a federação é parceira do Asa como tem sido nos últimos anos, o Asa é parceiro da federação também, eu acho que só um episódio isolado e a gente tem um campeonato brasileiro da Série D, somos um dos dois clubes participantes e representantes de Alagoas, tenho certeza que a federação estará do nosso lado e a gente, se Deus quiser e a gente conseguir o objetivo principal que é subir, é uma força maior para o futebol de Alagoas e uma força maior para a federação também. Nós vamos colocar aqui também nesse bate-papo o nosso companheiro comentarista, o Matheus Guimarães para fazer suas perguntas, para entrar então aqui nesse momento aqui no Gazeta Esportiva, Matheus. Bom, primeiramente boa tarde, prazer estar falando aqui, gostaria de ter essa oportunidade de tirar uma dúvida, porque ontem no nosso programa aqui da Gazeta FM Maceió, Bola Quente, foi trazida uma informação que o nosso querido Orlando Batista trouxe em contato com o Juliano Beltrão que o seguinte, que antes da final teve a reunião e foi informado que 80 medalhas seriam dadas ao campeão e 70 ao vice-campeão e depois foi tido um pedido de aumentar para 100, para cada um das equipes, independente de vitória ou não, todo mundo receber 100 e foi informado aos clubes que a loja ou a empresa que confecciona as medalhas não teria tempo hábil por ter sido um pouco em cima a confecção de mais 50 medalhas para completar 100 dos 80 e 30 das 70. Essa conversa, essa informação aconteceu antecipadamente, as direções sabiam que não tinham essa quantidade de medalhas e foi isso mesmo, era o acordo 80 medalhas para o campeão e 70 para o vice-campeão? Então, essa reunião que participou na federação foi, eu acho que antes da primeira partida da decisão foi o nosso presente, o Rogério Sequeira e o que ele nos passou foi que houve esse pedido e a confirmação de que haveria essas 100 medalhas e que a gente teria que receber, a gente receberia essas medalhas. Então, a partir do momento que não houve a quantidade suficiente, a gente saberia que existiriam pessoas do staff da comissão técnica, não da comissão técnica, mas staff do clube do futebol não receberiam, a gente optou por, naquele momento ali do jogo, sair do campo e deixar para que outro momento a federação envie as medalhas, porque eu acho que é uma forma de respeitar todos os atletas que estavam no clube, atletas e funcionários do clube, houve essa decisão. Mas essa reunião que houve, essa conversa, foi presente, estava presente e ele nos passou que foi acordado essas 100 medalhas. Então, seria independente, inclusive, dessa questão de ser mandando o clube visitante. Então, a gente acredita no presidente, então, a decisão após essa, essa não, vamos dizer assim, essa não colocação de quantidade suficiente, a gente optou por deixar o campo. Aí, então, a resposta, estamos conversando com o Igor Castro, diretor de relações institucionais do Asa, e falando agora sobre a Série D, que provavelmente o início, no final do mês de abril, o time se reapresenta, segue com este foco. Quando se fala, Igor Castro, que a Série D é o inferno do futebol brasileiro, o que você tem de visão sobre isso? Você que já viajou, conhece por as dificuldades, o Asa já chegou pertinho de voltar para a Série C, ainda não conseguiu, pode ser nesse ano, 2024, mas que inferno é esse? O que você fala para o nosso ouvinte, para o nosso internauta? Eu até disse, eu estou em uma entrevista em outra emissora após o jogo, lá no Ripe Lé, ao explicar, após a situação da saída da gente do gramado, eu expliquei que a gente precisava sair desse inferno, falei do inferno, porque é inferno? Porque a Série D é a competição mais difícil que existe entre todas as competições nacionais, são 64 clubes, quase todos em pé de igualdade, quase todos com o mesmo orçamento ou com orçamento de perto, você tem poucos times que conseguem fugir do orçamento maior, onde a logística de viagem, logística de trabalho é muito difícil, e a gente vem batendo na trave desde 2018, a gente disputa Série D desde 2018, algumas batemos na trave, algumas avanças e fases e não conseguimos sair dessa Série D, e quando eu falo inferno, é porque a gente precisa ir para a Série C, não apenas porque a gente precisa subir divisão, claro que isso é importante, é importante, é porque a partir do momento que a gente está na Série C, a gente consegue equilibrar algumas situações financeiras e administrativamente falando, por exemplo, quando a gente joga o Campeonato Alagoano, a gente começa a jogar o Campeonato Alagoano já tendo a obrigação e a pressão de ser finalista, porque se a gente for finalista, a gente está na Série D, se a gente não for, a gente põe o risco de não ir para a Série D, então, isso é uma pressão, por exemplo, que o CRB e o CSA não têm, o CSA está na C, o CRB na B, e eles são clubes que eles não se preocupam, claro que eles se preocupam com o título, com a conquista, mas aquela pressão nós precisamos e o nosso objetivo é ter calendário, a partir do momento que a gente estiver na Série C, a gente já tem um calendário garantido, então, a gente não precisa começar uma competição logo no início da temporada, quando a gente sabe que é difícil, quando a gente sabe que é complicado enfrentar clubes com orçamento maior com o próprio CSA, com o próprio CRB, e a gente está naquela pressão já de cara e tem que estar na final, ou ganhar a Copa Lagoas, porque senão a gente não garante o calendário no próximo ano, então, essa pressão e o inferno que eu falo é essa pressão de estar tendo a obrigação de ter um calendário e com a gente na Série C a gente vai ter o calendário, então, é mais nesse sentido e a gente espera, a gente está trabalhando muito, aí, no domingo a gente foi, chegamos em Anapiraca 10 horas da noite e no domingo de noite a gente já estava reunido, a diretoria toda reunida e a gente precisava tomar decisões e precisava escorrer quanto tempo e a gente precisa reformular algumas posições e alguns trabalhos visando a Série D, então, está acontecendo ontem ou hoje, vocês viram as decisões que a diretoria de futebol já tomou, já teve alguns nomes que foram rescindir o contrato, outros nomes que estão para ser anunciados inclusive alguns hoje e aí, por quê? porque o Asa também tem uma prática de só anunciar oficialmente jogador após ele assinar e ele só assina após ele passar por todos os exames médicos porque lá atrás acontecia muito de a gente anunciar eu digo a gente e o Asa, historicamente o Asa muito lá atrás anunciar a jogadora não passava por exames médicos aí havia uma ação trabalhista porque foi anunciado e ele não passou dessa vez não, a gente não quer fazer isso a gente já nos últimos anos tem feito esse trabalho só anuncia oficialmente após a aprovação dos exames médicos e após a assinatura do contrato a mesma coisa da rescisão jogador que não rescindiu rescindiu houve um acordo do presidente da diretoria com o jogador mas o jogador não assinou o contrato de rescisão então não tem porque a gente anunciar a gente só anuncia na hora da rescisão a gente é bem cauteloso isso para que não aconteça vícios antigos e problemas jurídicos para o clube então a gente precisa ser bem responsável nesse sentido e aí houve essa reunião no domingo o pessoal do futebol o depósito de futebol está trabalhando muito junto com o presidente e o departamento jurídico durante esses dias ontem hoje eu acho que durante a semana toda e aí a gente vai ter algumas novidades a partir de hoje já tem alguns alguns nomes de rescisões outros nomes de rescisões e outros nomes de reforço a gente deve anunciar nas próximas horas Igor Castro vamos aqui cumprir um intervalo já quero agradecer a sua atenção no programa Gazeta Esportiva com certeza teremos outras oportunidades mas só para fechar a pergunta mais fácil de todas que foram feitas até agora desse elenco dois jogadores já foram dispensados em acordo com a diretoria do ASA mais quantos você acredita que vai embora? essa é uma pergunta que pode ser feita ao presidente do departamento de futebol mas assim está se trabalhando está se trabalhando tem alguns nomes aí que já já houve uma conversa com o presidente de ontem para hoje a gente está esperando algumas assinaturas de rescisão e aí a gente vai fazer a divulgação conforme for acontecendo a gente vai divulgando os nomes a gente agradece a todo mundo todo mundo que chega para cá quando a gente contrata tenho certeza que tente se esforçar honra a camisa mas às vezes o futebol é isso às vezes não acontece o futebol não acontece às vezes o jogador vem para cá a gente tem casos de jogadores que brilham em outros clubes e tem paradas já sequentes e chegam aqui e acabam não funcionando não funciona pelo esquema não funciona porque não se adapta à cidade não funciona porque às vezes não acontece em fatores faz parte do futebol é isso mesmo mas aí nas próximas horas nos próximos dias a gente vai estar anunciando algumas decisões e a chegada de outros jogadores que eu tenho certeza que vão ajudar a gente nosso principal objetivo do ano que é subir para a Série C muito obrigado conversamos então com Igor Castro aqui no programa Gazeta Esportiva vamos para o intervalo e voltamos já com mais informações Gazeta Esportiva Gazeta Esportiva não sai daí a gente volta já Gazeta Giro Geral O oferecimento BR parafusos do Corbel Profissional Rua Marechal Deodoro 519 Fone 3530 0005 Multimarco 10 é 100% natural auxilia no combate a gastrite úlcera má digestão diabetes triglicerídeos e até na perda de peso UPAs de Maceió registram aumento da procura por atendimento de janeiro a março só na UPA do Benedito Bentes foram mais de 27 mil atendimentos banco é multado em mais de 220 mil por cobrança indevida cliente adquiriu empréstimo e teve parcela duplicada resultando no acréscimo de mais de 160 mil Maxu é o décimo mês consecutivo com mais temperatura elevada registrado no planeta dados foram divulgados pelo observatório europeu essas e outras informações você pode acessar gazetaweb.com Gazeta Giro Geral direto da redação da gazetaweb.com BR parafusos onde você encontra todos os tipos de parafusos fixadores porcas arruelas grampos e finos EPIs como botas e luvas e raspa de couro todos os tipos de maquinários petoneira compressores parafusadeiras lixadeiras esmerilhadeiras puxas de paredes para fixação além de todos os tipos de brocas a BR parafusos estresse e ganhe a disposição Teseus 30 o mês todo com potência você encontra Teseus 30 em todas as farmácias da região para reumatriz para reumatriz e artrose reumatrói chegou para passar a dor reumatrói chegou jogou correu caiu se machucou reumatrói chegou reumatrói chegou também tem para você vovó titio e vovô reumatrói chegou reumatrói chegou toda a família já usou e gostou reumatrói chegou reumatrói chegou Teseus 30 o mês todo com potência peça o seu na farmácia ou na loja de naturais Gazeta Esportiva não sai daí a gente volta já Whatsapp Gazeta 994-0301-91 994-0301-91 Gazeta 1250 polícia é acionada após mulher ser agredida por ex-companheiro em Arapiraca mais um caso daqueles aqui o jornalismo está sempre presente você Rogério Nascimento De volta à programação da Rádio Gazeta FM Everton aqui ainda direto da central de polícia trazendo informações do trabalho e desses guerreiros informações de que uma equipe do terceiro batalhão da polícia militar uma guarnição foi até o bairro Planalto atender o chamado de uma mulher que estava sendo agredida pelo ex-companheiro as informações deste caso que constam ainda no relatório da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas dando conta de que essa guarnição ao chegar na residência encontrou a vítima ela relatou para os policiais que o ex-companheiro chegou na residência houve uma discussão ela foi ameaçada e infelizmente ela acabou sendo agredida por esse homem esse indivíduo que após as agressões acabou foragindo do local a polícia realizou rondas mas infelizmente tem isso essa mulher foi orientada a vir aqui à central de polícia para fazer a confecção de um boletim de ocorrência fazer a denúncia e também para pedir uma medida protetiva contra esse indivíduo e aí agora vamos aguardar maiores informações tem aberto também uma investigação para a localização desse indivíduo para que ele seja ouvido para as devidas providências aqui da central de polícia a Rogério Nascimento foi imagem de Welton Lino meu querido Éfto eu quero deixar o meu abraço dizer a você que voltamos amanhã trazendo muitas informações aqui dentro do Gazeta Esportiva Gazeta Esportiva Gazeta 1252 exatamente assim Rogério Nascimento logo cedo o programa Gazeta Notícias que começa às 6 horas da manhã mas aí a equipe já acorda bem antes 5 horas da manhã já está por ali antes do galo cantar a turma já está com certeza prontinha para levar muitas informações no ar até amanhã Rogério Nascimento e agora vamos saber das notícias do CRB Marcelo Rocha Informações do Clube de Regatas Brasil para você que acompanha a programação da Gazeta News e você ouvinte da Rádio Gazeta Arapiraca o CRB volta a campo hoje às 20 horas Copa do Nordeste depois de conquistar o tricampeonato no sábado no estádio o Repelé não teve tempo para comemorar os jogadores com missão técnica todo mundo trabalhando trabalhou domingo trabalhou ontem e concentrado para o jogo de logo mais os ingressos à disposição dos torcedores nos valores de 20, 30, 40 e 100 reais compra o ingresso torcedor você que não é só se vai comprar nas bilheterias nos lugares ou nos locais tradicionais onde o CRB disponibiliza compra o seu ingresso uma corrente para frente para que o CRB consiga avançar de fase contra o Botafogo o jogo das 20 horas lembrando que é jogo único no tempo normal empate tiros livres da marca do pênalti mas é preciso você torcedor uma corrente para frente para que o CRB resolva no tempo normal e consiga avançar de fase também da Copa do Nordeste então hoje 20 horas estádio Repelé CRB recebendo o Botafogo da Paraíba em jogo único e a formação da equipe do CRB Daniel Paulista não conta com três jogadores o Lavandeira o Léo Pereira e o Fábio Alemão foram expostos no último jogo pela Copa do Nordeste cumprem no jogo de hoje o CRB deve e claro por conta das ausências fazendo modificações deve entrar em campo com o Albino no gol o Herida na direita a dupla de zaga com o Simon e o Gustavo Henrique na lateral esquerda o William Formigo o meu campo começando com o Falcão o Caio César tem aí o Gegê tem o Jorginho tem o Mike Anselmo Ramon essa é uma provável formação do Clube de Regatas Brasil para o jogo de logo mais 20 horas contra a equipe do Botafogo é Copa do Nordeste e essas são informações do CRB para você que acompanha a programação da Gazeta News e você ouvinte da Rádio Gazeta Arapiraca Gazeta 1254 e por aqui eu vou tocando o programa lembrando que o Timarço da Gazeta vai estar como sempre em campo levando todas as informações as emoções da partida o que acontece antes da bola rolar durante e também depois é só você se ligar Ivanildo ele mora aqui em Arapiraca no bairro Brasília diz que não perde um programa hoje esteve aqui na emissora na recepção com a dona Nena e tive o prazer e a satisfação de conhecê-lo também então Ivanildo de Arapiraca bairro Brasília aquele abraço e fica com a gente agora vamos colocar na imagem Gazeta FMAL em nosso canal no YouTube você que está acompanhando os prints porque está circulando já nas redes sociais eu mantive um contato com a pessoa responsável para saber realmente qual é a situação e também fiz um contato agora há pouco com a diretoria do CSE através do presidente José Barbosa esse print diz o seguinte boa noite pessoal o próximo stories irei dar um um comunicado nada satisfatório para deixa eu passar para cá nada satisfatório para quem dá a vida fazendo as artes para certas empresas vírgula clubes melhor dizendo vou passar para o segundo print e vou entrar aqui no assunto que se refere ao tricolor palmeirense lá de Palmeira dos Índios é com grande insatisfação que venho por meio deste comunicado informar que não recebi meu pagamento do clube do CSE desde o dia 15 de março apesar das constantes promessas de pagamento o clube sempre alega falta de renda e impossibilidade de efetuar o pagamento recentemente fui informado de que seria pago após o último jogo realizado no dia 7 de abril no caso um domingo no entanto até hoje a data do dia 8 que foi ontem segunda-feira o pagamento ainda não foi realizado eu tomei conhecimento que existe sim um valor em aberto com esse prestador de serviço que de forma emergencial pelo que chegou até a mim foi colocado para fazer esse trabalho de muita competência de qualidade e ainda não foi acertado o combinado mas a gente espera que isso aconteça as dificuldades a gente sabe no clube no CSE as equipes de menor investimento elas surgem mesmo mas dá um jeitinho puxa para aqui para lá não pode ficar em aberto porque quem fez o serviço também quer receber a gente entende mas às vezes expondo de uma forma ou de outra complica mas já foi está aí o que aconteceu e a gente não esconde não tem segredo aconteceu a gente conta aqui no programa Matheus Guimarães fechar com essa daí é daquelas se for levar muito tempo aqui vira polêmica mas não tem jeito tem débito tem que pagar exatamente quem deve tem que pagar e é assim que funciona qualquer empresa e às vezes quando você está precisando do dinheiro aí também não sabe o lado do cidadão às vezes você está precisando do dinheiro esse dinheiro não sai então não foi a forma talvez de pressionar a diretoria do CSE e antes da gente encerrar quem passou agora em pouco aqui na sala de esportes da Gazeta FM Maceió e mandou um abraço para você foi o Viderlan Araújo passou aqui e falou manda um abraço para esse garotinho coisa boa aqui a mensagem do nosso querido Viderlan Araújo e o abraço do Viderlan Araújo que eu estou aqui retribuindo é apertado esse eu conheço já trabalhamos juntos várias vezes mensagem dada então vou passar para ele a sua também vou fazer o mensageiro de um lado e do outro valeu então te liberando Matheus Guimarães amanhã estaremos de volta escala aí fala para a gente o Timaço que vai estar em campo acompanhando o CRB na Copa do Nordeste hoje será Rogério na verdade perdão hoje será o Elton Martins na narração meu parceiro meu amigo Guilherme Nobre nos comentários nas reportagens teremos a Júnior Rocha o Marcelo Rocha e no meio da muvuca lá no povão o Júnior Tenório pegando todos os registros da torcida regateana aqui no estúdio Valmarie Vilela comandando a jornada e o nosso Arne Oliveira no plantão esportivo combinado então abraço Matheus Guimarães agradecendo também a toda a equipe na mesa de áudio o aparecido Lourenço Sido no V-Mix a Kate Lima que na sequência continua com você na sintonia 101,1 e depois às duas da tarde a Cláudia Lins vai tocando a tarde maravilhosa para você ouvir o seu sucesso preferido valeu um abraço E o Gazeta Esportiva fica por aqui de segunda a sexta ao meu dia tem as principais notícias do esporte e do jornalismo fica ligado quando o som é Gazeta Fala galera aqui na Castela todo mundo sobe o som quem tá plugado na Gazeta tá com as novidades nas férias Gazeta no churrasco claro que é Gazeta quem é Gazeta sintoniza no carro ouve pela Alexa se conecta pelo aplicativo curte dá like eita rádio boa demais Gazeta FM só pra quem tá de bem com a vida assine a Gazeta de Alagoas edição imprensa